E aí, beleza? Há algumas décadas atrás, os sharks, uma raça alienígena poderosa, invadiu o planeta Terra. Mas como se fossem anjos protetores, eles apareceram, os mechas, e salvaram uma terra dessas criaturas. Porém, todos sabiam que os sharks não foram extintos e um dia voltariam para a Terra. Ok, agora vamos para o ano de 2075, onde conhecemos Stanford, um faxineiro da Skycore, que estava fazendo um teste com sua moto nos terrenos instáveis do Arizona, tentando bater o recorde com um enorme salto, e nessa ele quase desmoronou com a montanha abaixo. Mas sua amiga Ava da engenharia estava por perto, dizendo que ele tinha que melhorar a suspensão de sua moto. Mas era hora de trabalhar, eles tinham que voltar para a Skycore, uma empresa militar de suporte aos mechas que vinham do espaço, e naquela manhã o General Park iria receber dois. E fazia mais de um ano que eles não vinham para a Terra, e o aviso foi dado na base. Para todos os aprendizes, que a seleção de pilotos iria acontecer. Só que Stanford ficou triste com essa notícia, pois ele ainda era apenas o faxineiro na base junto com sua mãe, e o seu maior sonho era ser piloto mecha um dia, assim como seu pai foi na Grande Guerra. Só que o máximo que ele conseguiria, segundo a sua mãe, era trabalhar com sua amiga Ava na engenharia da Skycorp. Vendo os cadetes indo para a seleção de escolha, e ainda desejou boa sorte para Frank e Maya. E dentre esses cadetes treinados pela Skycorp estava Olivia Park, a filha do General, que era extremamente pressionada para o seu pai, para dessa vez conseguir um mecha, só que não gostou muito de um faxineiro ficar ouvindo sua conversa. Stanford, por sua vez, foi falar com o General para pedir mais uma chance de ser piloto, só que como não passou nos testes e da seleção, não poderia participar da escolha dos mechas. E essas eram as regras. Ele, então, foi falar com sua amiga Ava na engenharia para conseguir um uniforme de piloto. E essa seria a sua única chance para conseguir. Então, sua amiga Ava o ajudou, e ele entrou escondido na sala de uniforme para descolar um exotrage, enquanto ela dava um jeito de despistar o sargento. Então, depois dele descolar o traje dourado, foi para a fila dos aprendizes, e assim os mechas chegaram na Terra. Eram apenas dois, então apenas dois cadetes seriam sortudos. Mas nessa fila aí, Olivia percebeu que Frank, o faxineiro, estava com um exotragem. O derrubando no chão, dizendo que ele não poderia estar ali. E nessa confusão, o sargento, vendo a violação de Stanford e o roubo, ele teria o seu passe suspenso. Ava também, por ter o ajudado, mas ele assumiu toda a culpa. Os agentes robôs, então, o escoltariam para fora do campus, e assim começou a seleção dos cadetes. Na primeira parte, eles lutariam para tentar impressionar os mechas, e na sequência, uma corrida e disputa até o topo. E somariam pontos também para impressionar os mechas, mas também teriam que se livrar de robôs querendo pegá-los. Olivia ficou presa, mas Frank e Olivetti iriam ajudar a despistar os robôs, só que mesmo com a ajuda dele, ela o derrubou, para simplesmente chegar primeiro nessa seleção. Enquanto isso, Stanford era escoltado pelos agentes, e teve que sair da Sky Corp. Os três melhores foram Frank e Olivetti em terceiro, Maia Chances em segundo, e Olivia Park, a filha do general, em primeiro. Mas na escolha dos mechas, foram Maia Chances com o robô vermelho, e Frank e Olivetti com o robô verde, onde era feito um tipo de ligação psíquica. E pelo jeito, escolheram por merecimento e não desempenho, deixando o general muito decepcionado com sua filha. Porém, indo embora, Stanford viu uma luz de algo caindo na terra, e parecia que era um mecha atrasado. E como estava perto da montanha onde ele caiu, Stanford rapidamente foi ao local. Encontrou sim um mecha azul que o cumprimentou. Só que ali na caverna, além das pedras, um chargue apareceu. Então o robô teve que sair rapidamente, tirando Stanford da caverna, e o deixou a salvo. Mas o garoto, por sua vez, pegou sua moto. E com aquela manobra que ele estava treinando, jogou sua moto em cima do chargue, para salvar o mecha. E o robô, por sua vez, salvou Stanford da queda. Vendo que o garoto era determinado, o mecha queria que Stanford fosse seu piloto. Mesmo isso, indo contra a Skycorp, o mecha fez a ligação psíquica com Stanford, e viu que isso o levava para a consciência, onde enxergou o cristal do controle do mecha. Agora ele só precisava escolher o nome, e ele escolheu o nome de parceiro, pois era assim que o seu pai o chamava. Só que aquele chargue que lutaram não foi derrotado, e reapareceu ainda maior. Caracas! Bom, realmente esse chargue era gigantesco, e foi para cima do mecha azul, e o alienígena parecia bem mais poderoso, só que mais um mecha apareceu. Um amarelo, e dessa vez, com uma espada, lutou contra a criatura, e perfurou por baixo, o matando. E quem estava dentro dele, foi um dos primeiros a comandar um mecha, o capitão Tanaka. O general pressionou sua filha pelo fraco desempenho, e também o porquê ela brigou com o faxineiro sem necessidade. Fora que a próxima chegada dos mechas, ela talvez não teria chance, e perdeu a oportunidade de ser piloto. Já o capitão Tanaka disse que esses charques, eram diferentes e mais resistentes, e levariam uma amostra para estudo. E que o mecha azul era meio pequeno sim, mas como ele fez a ligação com Stanford, o garoto se tornou o mais novo cadete mecha da companhia, e teria que voltar para a base. Sem o exotragem, Stanford dentro do robô passou apertado, mas o parceiro, o mecha azul, era bem rápido, e Olivia até saiu do carro autônomo em movimento, percebendo que o novo mecha chegou na base. Por lá, eles foram recebidos por Maya e Frank, e o capitão apresentou o mais novo cadete, Stanford o faxineiro, que agora faria parte da equipe e dos treinamentos, só que assim que chegou no estaleiro, Olivia ficou furiosa, que um faxineiro ganhou um robô e ela não. E não era justo, pois ela se saiu melhor na competição, e com raiva até queria socar Stanford. Só que Maya tirou a garota furiosa de lá, e Frank contou a Stanford que os mechas escolhem por algum motivo. Ele, por exemplo, só tinha uma perna, e agora controlava o bebezão, o mecha verde. E como ele seria a mesma coisa, e se tornaria um ótimo piloto para o seu mecha, ele estava animado, mas teria que ir falar com sua mãe, e Olivia insistia para o seu pai que o novo mecha deveria ser dela. Porém, Tanaka chegou e avisou ao general que esses sharks que encontrou no deserto eram diferentes e evoluídos, e se esses novos sharks assim reaparecessem na Terra, seria muito difícil de enfrentá-los. E como o novo mecha fez a ligação com o filho da faxineira, essas eram as regras, e Olivia teria que aceitar. Stanford foi falar com sua mãe, que agora era um piloto de verdade, e foi escolhido pelo terceiro mecha que chegou na Terra. Só que ela não esboçou reação, pois assim como seu marido que morreu, temia que isso acontecesse com seu filho. Já Olivia treinou com o capitão Tanaka pela manhã, e ela era sempre focada, mas não pensava em novas possibilidades, perdendo aquela luta. E essa era a lição, pois se ela não pudesse ser pilota, poderia escolher outra opção. No entanto, esse era o primeiro dia de aula, e também o primeiro dia de cadete de Stanford, que nervoso, não estava nem conseguindo arrumar direito o uniforme, e no estaleiro ele viu sua amiga Eva, que ficou impressionado, que ele tinha conseguido mesmo ser piloto, e ficou feliz, pois esse era o seu sonho. Eles ganhariam os exotragens de verdade, para se conectarem aos robôs, e assim que entraram dentro dos seus mechas, a ligação foi feita. E eles tinham o total controle do mecha, como se o corpo deles fosse o do mecha agora, e fariam o teste de voo e velocidade, para irem pegando o jeito. E até que pegaram altas velocidades, só que Stanford perdeu o controle, e acabou se chocando com as rochas, e iria cair, mas parece que alguma coisa impediu sua queda. E estavam cheios dessas rochas alienígenas, que pareciam ovos. Já o general chamou sua filha, pois queria propor algo diferente para Olivia, já que ela não foi escolhida, e a chance de outro lançamento para a Terra ser em mínimos. Ele mostrou a ela o Força Herói 1, um projeto mecha criado pelo governo. Diferente dos mechas alienígenas, pois aqui estavam trabalhando em segredo, e eles precisavam de alguém confiável para pilotá-lo. E assim, vendo a possibilidade de dar a volta por cima, Olivia aceitou, já que a sua vontade era de ser pilota, e Stanford teria que se esforçar mais, para controlar melhor o seu mecha. E sua mãe mesmo, relutante, deu a autorização para o seu filho ser piloto, e ele começou a se enturmar com seus novos amigos cadetes mecha. Só que Olivia também chegou no alojamento dos cadetes mecha, e segundo ela, agora também tinha um robô. Mas o perigo foram nos ovos que trouxeram para análise, que começaram a brilhar como se estivesse se comunicando com outro ovo shark no deserto. Terminando assim os episódios 1 e 2 de Os Cadetes Mecha, série de animação de 2023 da Netflix. E eu espero você no próximo vídeo, esse foi o Solucionando Animações. Valeu, vai nois. Fui! Música 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 Música